Kefla. Kefla era um Saiyajin de sangue puro, e o resultado final de Caulifla e Kali usando os brincos Potara para se fundir em um ser singular. Ela foi criada para que os dois lutassem contra Sangank no torneio do poder. Personalidade. Kefla, nascido de dois indivíduos, deve compartilhar as características de ambos, mas tem mais semelhança com Caulifla, faltando quase todos os traços notáveis de Kali. Como Caulifla, ela estava confiante a ponto de ser excessivamente, embora agora ela tivesse o poder de apoiá-lo, e é tão bombástica quanto Caulifla sempre foi. Ela era tão arrogante e estava emocionada com sua nova força, características comumente vistas em Caulifla. Apesar de ser uma fusão de Caulifla e Kali, a personalidade de Kefla é aparentemente idêntica à de Caulifla, provavelmente porque Kali é tímido e subserviente a Caulifla em geral. Depois de nascer, Kefla comenta que se sente ótima, mostrando a confiança arrogante de Caulifla. Ela também parece possuir os desejos dos Saiyajins do Universo 7 de lutar contra oponentes ainda mais fortes e se tornar mais forte. Durante sua briga inicial com Goku, Kefla também mostra a atitude arrogante de Caulifla, chamando os ataques de Super Saiyan God Goku de coxos. Sua confiança geral em tais habilidades também faz Kefla acreditar que ela pode derrotar Goku, mesmo que ele esteja em sua forma azul. No entanto, apesar de sua imensa confiança em seu poder, Kefla parece manter um pouco do respeito de Caulifla por Goku, chamando-o abertamente de oponente digno. Ficando encantado quando Goku retribuiu tornando-se Super Saiyan Blue e parecendo quase triste quando ela pensou que o havia derrotado facilmente e sorriu quando ele se levantou, após receber um golpe poderoso. Além disso, Kefla parecia estar ainda mais ansioso e animado quando Goku conseguiu reativar seu Ultra Instinct Sign contra ela e a percepção de ser potencialmente derrotado por ele. Parecia ter feito Kefla desenvolver uma forte determinação para derrotar Goku ao ponto que parecia que ela estava deliberadamente tentando destruí-lo em um ataque de raiva. No mangá, ela exibe uma visão quase derrotista ao lutar contra Gohan, percebendo que não havia como medir seu universo todo poderoso, e que era o destino deles serem obliterados. Aparência A aparência de Kefla era uma mistura quase uniforme de seus dois componentes. Fisicamente, ela parecia semelhante a Kali, possuindo sua altura e tom de pele. Seu penteado é uma combinação de Kali e Caulifla, tendo o estilo de Kali com os picos proeminentes de Caulifla. Facialmente, ela era completamente Caulifla na aparência, sem nenhum traço de Kali. Kefla é uma mulher jovem e esbelta da altura média de Kali. O penteado de Kefla é uma mistura de ambos pertencentes a saia jeans femininas, sendo espetado como o de Caulifla com franja emoldurando ambos os lados do rosto, enquanto a maior parte de seu cabelo é preso em um rabo de cavalo como o de Kali. Suas características faciais e formato dos olhos lembram mais os de Caulifla, mas sua tese é um meio entre os dois tipos de pele. Ela usa as braçadeiras douradas de Kali, no entanto, agora elas têm o mesmo formato das pulseiras de Caulifla. Botas embora a parte vermelha dela seja substituída pelo preto de Caulifla. E uma camisa roxa com calças roxas justas, sendo uma mistura de ambos. Calças, do esquema de cores de Caulifla. Nas orelhas, ela tem dois potara verdes. No mangá, devido à fusão enquanto Kali e Caulifla eram Super Saiyan, ela fica presa em um estado Super Saiyan permanente e não prende o cabelo em um rabo de cavalo, que permanece preso em um rabo de cavalo enquanto Super Saiyan no anime. Seu traje era mais uma mistura uniforme. Sua camisa lembrava a de Kali, mas com o esquema de cores de Caulifla, e é cortada para revelar sua barriga. Suas calças eram justas, coloridas de forma semelhante à camisa de Caulifla. Ela usa as mesmas braçadeiras douradas de Kali e suas botas são vermelhas, com detalhes em preto vindos de Caulifla. Ela também usava o potara. Arco de sobrevivência do universo. Kefla nasceu durante a metade do Torneio do Poder, para sobreviver ao Limit Break Kamehameha que Goku usou para eliminar Kali e Caulifla. Entrando na arena, ela anuncia sua presença, nomeando-se como o resultado da fusão entre Kali e Caulifla. Fortalecendo-se imensamente, Kefla fica exultante com a sensação de energia infinita pulsando em seu corpo. Ela decide testar até onde seu poder a levará. Kefla pega Geek desprevenido com sua imensa velocidade. Os dois têm uma breve troca, e Kefla domina Goku totalmente, a ponto de ver seus ataques como fracos. Kefla se banha em seu próprio poder, que parece aumentar continuamente, destruindo a arena apenas com sua aura. Sua força insana empurra Goku para a defensiva durante a batalha. Ela agarra o Saiyade indivino, antes de lançá-lo pela arena. A mera existência de Kefla torna o potara legal, já que os dois em estão impressionados. Quando Zarbuto e Raban aceitam o potara, Kefla interrompe sua batalha com Goku para destruir seu potara e anular a ideia de fusão. Sua batalha com Guk recomeça sem alarde, e Kefla arremessa um grande Kika em direção a Guk. Esta explosão o empurra de Deus para o azul. Sua força continua a impressionar os espectadores, do Zen Al-Kamiseni. Seu Kipuro cobra seu preço na arena. A dupla troca palavras e também punhos, colidindo e destruindo completamente a arena enquanto lutam. Choque contínuo de Kika, enquanto sua energia continua a aumentar, assustando Beerus e Champa. O próprio Jiren percebe a luta deles, mas não faz mais nada. Kefla lança um Kika em direção a Guk, que o desvia com Super Saiyan Blue Kaiken. Kefla decide que Guk é seu oponente digno, impressionado com seu poder em Kaiken. Ambos os lutadores levam seu Kika ao limite, mas Guk consegue acertar um golpe sólido em Kefla. Apesar do golpe sólido e das palavras duras de Champa, Kefla manda ele calar a boca. Kefla fica de pé apesar da força de Guk, impulsionada por seu sangue Sayajin. Seu Kika é combatido pelo deus Kamehameha de Guk, mas ela usa a cortina de fumaça como cobertura. Com um golpe sólido, Kefla força Guk do nada e ao chão, mas Guk mais uma vez desperta para o Ultra Instinto. Arco de Sobrevivência Universal Mangá. No mangá, Kefla foi formada quando Caulifla usou Potara Roubado para se fundir com Kali inconsciente. Após a fusão, ela imediatamente mirou nos Pride Troopers do 11º Universo, com quem Kali havia lutado antes, e os usou para testar suas novas forças fundidas. Com velocidade e força avassaladoras, Kefla lida com os soldados do 11º Universo com facilidade e chama seis deles quase imediatamente. Kefla então volta sua atenção para Dispo e Carcerale, envolvendo-os na batalha. No entanto, quando ela vê Sangeki e Jiren, Kefla se interessa pelo chefe final, e Jiren, jogando os corpos mutilados de Dispo e Carcerale em direção a Jiren. Kefla então prepara uma poderosa onda de cultivo de vida para derrotar Jiren e Goki com um tiro. Go intervém no entanto, desviando do ataque e proclamando que lutará contra Kefla. As mulheres Saiyajins fundidas questionam quem é seu oponente, ao que Gohan informa que ele é um Saiyajin como ela, mas nascido na Terra. Poder. Kefla é uma das fusões mais poderosas de toda a série ao lado de Vegito, Fuzed Zamazu e Gogeta. Anime. De acordo com Vados, o poder de Kefla consiste no poder de Caulifla e Kali multiplicado dezenas de vezes. Quando ela nasceu, a própria Kefla diz que sente um poder infinito borbulhando dentro dela, e Goku observa que seu poder é tão alto que ele não consegue sentir um limite para ele. Vegeta também percebe a força de Kefla durante sua luta com Top, dizendo que sentiu uma energia incrível. Nos bastidores, o poder de Kefla foi suficiente para fazer até mesmo Jiren se contorcer durante sua meditação. Depois que Kefla é formada, Champa afirma que ela é o verdadeiro trunfo do Universo 6. Ao atacar Goku Super Saiyan God, Kefla moveu-se tão rápido que Goku não notou seus movimentos até que ela apareceu atrás dele. Durante uma breve briga, Kefla facilmente minimizou os ataques de Super Saiyan God e Goku, chamando-os de coxos antes de jogar Goku facilmente no chão. No entanto, Goku ainda estava cansado de sua luta com Jiren durante toda a sua batalha com Kefla, e ele foi capaz de se esquivar e reagir aos ataques de Kefla na maior parte. Ao se transformar em Super Saiyan, seu poder é suficiente para forçar Goku a se tornar Super Saiyan Blue, e Champa também observa que não esperava que a energia de Kefla como Super Saiyan fosse tão alta, enquanto Viz observa que seu poder é aterrorizante. Vados por outro lado, não tem certeza se ela poderia derrotar Super Saiyan Blue Goku quando ele estiver com todo o seu poder, mas Champa acredita que ela pode vencer devido a sua falta de resistência. Super Saiyan Blue Goku e Super Saiyan Kefla então lutam uniformemente. Goku então se transforma em Super Saiyan Blue Kaioken em uma tentativa de derrotar Kefla. Nesse estado, Goku a domina completamente, com a fusão sendo incapaz de rastrear seus movimentos. Depois de atacá-la com um golpe limpo dele, danificando-a gravemente e fazendo os espectadores acreditarem que ela pode estar caída. Porém, Kefla vai além de seu limite e se levanta, embora ela admita que o ataque dele doeu muito. Nesta fase, nota-se que ele só tem energia suficiente para mais um ataque, que erra. Kefla foi então capaz de derrubá-lo de seu estado Super Saiyan Blue Kaioken com um único chute no pescoço, atacando Goku por trás enquanto ele disparava seu ataque. E devido a sua resistência enfraquecida, Goku foi imediatamente levado. Fora de seu Super Saiyan Blue Kaioken e de volta à sua forma básica. Kefla acha uma pena não ter conseguido lutar contra Goku por mais tempo e se prepara para derrubá-lo. Uma vez que o cansado Goku ativou o Ultra Instinct Sime pela segunda vez, Vise afirmou que seu poder como Super Saiyan rivalizava com o da Spirit Bomb, que é o que permitiu a Goku retomar sua forma de Ultra Instinct Sime. Ao aumentar para o Super Saiyan 2, o que de Kefla rivalizava com o estado de sinal Ultra Instinct cansado de Goku em pressão e tamanho, o que destruiu a arena ao seu redor e mandou as pessoas voando para longe. Piccolo também afirma que ela pode ter ultrapassado o nível anterior de Goku, presumivelmente referindo-se ao seu Super Saiyan Blue Kaioken. Kefla afirmou que poderia destruir o universo inteiro com um único tiro com seu imenso poder. Vados garante, porém, que enquanto os ataques de Kefla são muito fortes e rápidos, os reflexos de Goku ainda são superiores. Nesta fase, ela poderia bloquear um soco de Ultra Instinct Sime Goku, mas foi incapaz de evitar uma enxurrada de golpes sólidos. Ao se sentir pressionada, Kefla foi capaz de intensificar ainda mais seu poder, despertando um poder desagradável, gerando um ataque violento de explosões de Ki e raios que cobriram a maior parte da arena. Seu controle de Ki nesta forma também é muito refinado, capaz de controlar o caminho de suas explosões e raios para rastrear Goku, o que finalmente permitiu que ela cortasse seu braço e cortasse um pouco de cabelo, o que chocou a todos. Sua energia era tão forte que Rocha afirmou que se uma das explosões acertasse Goku, nem mesmo ele sobreviveria. No entanto, mesmo com sua vantagem em poder bruto, ela ainda era incapaz de atingir Goku em sua forma Ultra Instinct Sime, já que ele inconscientemente se esquivou, evitou e rebateu quase todos os ataques de Kefla, até mesmo seu último ataque final, usando o Divine Kamehameha, que quebrou seus brincos Potara desarmando-a, e a jogou para fora da arena. Mangá, quando fundido do Super Saiyan Caulifla que foi ferido, e do lendário Super Saiyan Kali, que foi enfraquecido a ponto de os Pride Trollopers mais fracos poderem dominá-la. O Super Saiyan Kefla é considerado tão forte quanto Kali, mas com o acréscimo bônus de ter habilidade de luta de Caulifla, devido a essas características. Vados observa que Kefla pode ser incomparável no campo de batalha, no entanto, ela provavelmente não está em todo o seu potencial, devido a seus fusíveis enfraquecidos. Ela é capaz de dominar facilmente todos os membros do Team Universe 11 de uma só vez, além de Jiren e Top, apesar de serem conhecidos por seu incrível trabalho em equipe. Depois de levar um soco dela, Dispo não tem certeza se ele e Kasseral juntos serão capazes de vencê-la, e está certo quando eles são rapidamente subjugados e jogados aos pés de Jiren. Jiren não tem interesse em Kefla e acha que lutar contra ela é desnecessário. Ultimate Gohan está confiante em enfrentar Kefla e é capaz de desviar facilmente uma onda de energia carregada dela. No final das contas, enquanto Gohan lutou contra Kefla, ele ficou mais forte do que nunca e se tornou igual a Kefla, no final deixando ambos espancados e finalmente, levando a uma eliminação mútua. Habilidades Técnicas Voo A habilidade de voar utilizando Ki Ki Bless, a forma mais básica de ataques de energia. Bala de energia contínua Uma combinação de muitas ondas de energia disparadas em uma taxa muito rápida. Fiche Cannonball Kefla reúne energia em seu punho, e em seguida, dispara uma explosão concentrada de Ki verde em seu oponente. Explosão de energia Kefla dispara um grande feixe vermelho em seu inimigo. Explosão gigantesca Kefla cria um conjunto de explosões de Ki verdes ou vermelhas em ambas as mãos e as atira em seu oponente. Com seu controle preciso de Ki, ela também pode acertá-los em seu oponente. Gigantic Burst Ao usar Rei Blast, Kefla carrega um poderoso Gigantic Blast e atira em seu oponente. Ao carregá-lo, as esferas de energia se misturam formando um disco giratório de Ki em cada mão antes de dispará-las na forma de ondas massivas de energia. Gigantic Breaker Kefla carrega uma explosão de Ki vermelho em seu punho e bate em seu oponente. Rei Blast Kefla libera sua aura com força suficiente para disparar poderosos flashes semelhantes a laser unidirecionalmente. Ki-ai Kefla lança socos do tipo Jab em seu oponente em rápida sucessão, o que faz com que socos finos e semelhantes ao vento apareçam no impacto atrás do oponente. Formas e Transformações Super Saiyajin A forma Super Saiyan de Kefla é uma mistura entre a forma Super Saiyan de Caulifla e a forma Legendary Super Saiyan de Kali, ganhando um ligeiro aumento na massa muscular e uma definição de aumento perceptível enquanto cresce visivelmente mais alto, quase tão alto quanto o Goku. Ela se destaca enquanto fica verde brilhante e também ainda permanece em um rabo de cavalo. No mangá porém ela não tem rabo de cavalo por já estar na forma. Seus olhos também se tornam verdes brilhantes, exclusivamente para um saia em um estado transformado, seus olhos se tornam mais amplos. No anime Kefla assume esta forma para combater o Super Saiyan Blue Goku e consegue travar uma batalha equilibrada com ele. Seus ataques de que forçaram Goku a usar o Super Saiyan Blue Kaioken, mesmo derrotando o Saiyan após um ataque surpresa. No entanto, ela é empurrada para trás quando Goku mais uma vez adquire seu estado de Ultra Instinct Sime. É especulado por Viz que o poder de Kefla nesta forma rivalizava com a Spirit Bomb que fez Goku quebrar seus limites e entrar no Ultra Instinct. No mangá, devido à fusão quando ambos os fusíveis estão na forma Super Saiyan, ela fica permanentemente presa neste estado e não pode desligar para a forma básica durante o período desta fusão. Ao contrário de Kali, ela não avança para o estado Poverose, presumivelmente devido ao controle concedido por Caulifla. Super Saiyan 2. No anime, Kefla possui a forma Super Saiyan 2, mas mais uma vez aparecendo como um híbrido entre as formas Super Saiyan 2 de Caulifla e Kali. Quando Goku assume seu estado de Ultra Instinct Sime, Kefla responde tornando-se um Super Saiyan 2. Por mais poderosa que seja sua forma Super Saiyan 2, ela ainda é incapaz de acertar Goku. Quando encurralada por Goku, Kefla passou por uma resposta de luta ou fuga e despertou um novo poder desagradável, que Vados chamou de sua arma final. E ela foi cercada por Kiki disparou em todas as direções e foi rápido o suficiente para atingir Goku com seus ataques. Mestre Kami até comentou que mesmo Goku não poderia sobreviver levando um desses ataques de frente. Ao usar esse poder, seu cabelo mudou para uma cor verde mais escura. No entanto, ela é derrotada, pois Goku se esquivou de quase todos os seus ataques, por mais rápidos e poderosos que fossem. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho